E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês A como recuperar os arquivos aqui excluídos no Instagram Depois da nova atualização Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal E vamos lá pessoal, para o passo a passo Bom, vou entrar aqui no aplicativo do Instagram Lembrando que meu Instagram está atualizado na versão mais recente Ao entrar no Instagram pessoal, nós vamos aqui na nossa foto de perfil no canto inferior direito Ao lado do ícone dos rios Selecionei, apareceu aqui o meu perfil E aqui pessoal, vamos nos três tracinhos abaixo do ícone da bateria Selecionei aqui E agora vamos nesse menu pessoal, vamos aqui na segunda opção Sua atividade Selecionei sua atividade E aqui pessoal, logo de cara vocês já conseguem ver aqui essa opção Excluídos recentes Então vamos selecioná-la Aqui pessoal, aparecem todos os arquivos que foram excluídos recentes E a quantidade de dias para eles serem excluídos Vocês podem ver aqui abaixo, que estão há 11 dias 6 dias E vai ser excluído dentro de 6 dias Esses outros aqui em cima são os mais recentes Vai demorar mais a ser excluído Por exemplo, esse último aqui de cima Falta 18 dias para ser excluído E para você recuperar Vou selecionar aqui um pessoal Selecionar esse daqui Vou clicar em mais E clicar em restaurar Vocês podem ver pessoal, restaurar histórias Se você compartilhou histórias nas últimas 24 horas Ou adicionou seus destaques e histórias As pessoas poderão interagir com eles novamente Se você excluiu dos seus itens arquivados Serão restaurados para seus itens arquivados Então você vai clicar em restaurar Se você tiver postado recente pessoal, ele volta para os seus stories Caso não tenha, ele vai olhar para os itens arquivados Então vamos clicar em restaurar Está atualizando Pronto pessoal, já restaurei aqui Inclusive você pode ver stories Ele já vai estar nos itens restaurados Nos arquivados Bom pessoal, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou Aproveita e deixe seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau